Cinco pessoas foram presas numa operação da Polícia Civil na manhã desta quarta-feira. Os criminosos fazem parte de um grupo que furtava casas de chineses em todo o Brasil. Eles faziam levantamentos, alguns desses indivíduos tinham descendência oriental. Então eles faziam levantamentos de vítimas, descobriam a rotina dessas vítimas, faziam um verdadeiro estudo para descobrir a viabilidade da sua ação criminosa. Por terem semelhanças, traços orientais, muitas das vezes eles se passavam por parentes para ludibriar a atenção de porteiros que facilitavam a entrada inclusive em condomínios de apartamentos. De acordo com as investigações, o esquema funcionava desde 2015 em pelo menos cinco estados brasileiros e no Distrito Federal. Por aqui, os criminosos invadiram sete apartamentos de famílias chinesas. O prejuízo às vítimas foi de mais de 800 mil reais. Então eles alugavam carros no estado de São Paulo e atuavam em toda a unidade da federação, especificamente em Brasília, Mato Grosso, Santa Catarina e até no Ceará. A operação é desdobramento de outras duas feitas no ano passado. No total já superamos mais de 30 prisões, todas elas de indivíduos pertencentes ao estado de São Paulo. Acreditamos sim que ainda há um outro braço organizado que oportunamente será objeto de investigação.